Alô, cheguei. Renato, você viu aquela reportagem que metade das pessoas estavam assistindo e a outra metade estava dando cu? Eu vi. Você viu ontem, né? Eu fiquei um pouco confuso, não vou mentir, velho. Não parece uma... Você não viu, Renato. Você viu, Renato. Você tava vendo comigo. Eu vi? Então eu vi, é. Vi o Renato. Você viu, Renato. Você viu na live ontem, Rê. Tá. Aham. Não, então tá bom. Você viu, Renato. Ai, cara, a Rafa é um amor, velho. Eu mandei mensagem pra ela, eu mandei assim, Rafa! Então, humildada, rola aquele prêmio pra eu poder criar sala na GC dela. Lógico, me passa o ID aí que eu já coloco. Eu falo pra vocês, guys, na humildade mesmo, guys. Todo mundo, cara, que eu conheci da GC, velho, foi sensacional, cara. E eu não recebo absolutamente nada, guys, pra falar isso. É lindo demais, cara. Rafa! Você é maravilhosa, Rafa! Rafa! Alô! Obrigado, Renato. Vamos jogar, Rafa! Você é maravilhosa, muito obrigado, viu? Ai, cara... Obrigado, viu? Ô, essa aqui é a nossa cabulzinha? Ô, eu conheço essa cabulzinha aqui, hein? É, é antiga, né? É, que saiu da rotação. Que falta do meu coach. Peguei um humilde, hein? Sai da desconect. Tá. CL, underline, interp... Interp, zero. E daí você dá retry. Daí você vai lá e averigua, tira o zero e veja como é que tá o intérprete. Tem que tá 0.007813. Aí, eu faço isso. Rapaz, nunca vi um FPS tão alto. Pedro, eu vou tomar ban? Ah, tá certo, deu certo, deu certo. Guys, fiz a tática do Bruno aí, hein? Foda-se. Eu vou olhar B, eu vou olhar B que o meu spot sempre... O meu spot sempre foi B, velho. Cala a boca! A pergunta é, quem vai jogar queda, né? Essa é a pergunta. Ah, eu pego na queda, então. Ô, louco, cara! Ele não disse que eu vou segurar, eu disse que eu pego. Pera, eu tenho que saudade de jogar esse mapa, velho. Tem... tem queda? Tem, tem queda. Ah, tem queda? Não posturou, Bruno, não tirei, não dei a essa. Comeu, comeu mais um, comeu mais um queda. Comeu pra pedra. Tem um meio. Avançado. Ai, não consegui matar, guys, sorry. Tem um galinheiro. Galinheiro, galinheiro, galinheiro morto. Vai, mano, quebrado. Nossa! Puta, velho, sensibilidade. Vai ficar sensível agora, Fosta? Não, cara, tá complicado botar de H7. É duro, mano. É, igual a coisa, mano. Eu tô nas costas. É isso, é isso. Deu na porta, deu na porta. Cara, tá morto no... sei lá, velho. Não sei como é. No fundo, entra no bombe, galera. Tá na escadinha, dentro do bombe. Eu vou peitar. Aí é foda. Nossa, peitei com um de vida e pedra. Ai, cara, que pedrada, velho. Mano, eu joguei igual bosta, velho. Eu tomei só uma chinelada, velho. Eu tô peitando o quadro pra defusar, velho. Não tá dando isso, não, velho. Meu Deus, você é burro. Não, a B tá fechada, Bruno. Eu tô dentro de Gev, irmão. Tá fechada? Então fechou. Tá ligado? Não passa ninguém. Não passa ninguém nessa porra. Minha flecha foi boa. É, beleza. Não passa ninguém. Não passa ninguém nessa porra. Ai, cara, eu não consegui... Mano, eu apertei Ctrl pra agachar e eu agacho no... Desgraça! Sai daí, cachaceiro! Um costas e dois do bombe. Cara, eu tô preso. Tá gorda, hein? Caraca, mano. What the fuck, velho. Eu parei de atirar, velho. Tá com a perna mecânica, Renato? Mano, eu me perdi na porra da escada. Você viu? Eu fiquei no canto. Tô maratando uma... Tinha dois meio... Acho que tinha dois meio e um fundo, mano. Tá tudo lá. C4A. C4A. Tô avançando costa meio. Boa! Tava na direita. Já sei o que é que tá me atrapalhando a vida. Morreu. É outra. Morreu, porta. Próximamente meio. Madeira, madeira, madeira. Sorry. Nossa. Linda, Joãozinho! Não, eu smokei. Mas eles tão aqui em cima. É, tem um pro fundo aqui. É fundo o nome disso, guys? Alguém me lembra? A escadinha aqui é o quê? Olof? Olof. Não, não. Não, guys. Não, 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 não. Guys, é sério mesmo. Vocês me deixaram com essa merda, dessa porra, dessa coach de biquinho, velho. Que coisa nojenta, velho. Que coisa horrível, velho. Porra de coach de biquinho, velho. Vai tomar no cu, velho. Vamos passar pego mais. Obrigado, Bru. Tô com você, Bru. Três caras. Três caras no lock. Os caras estavam vacilados ali, velho. Cara, consegui matar dois, fodas. Bru, 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 vamos servir a janta lá. Vamos servir a janta lá. Tente biquinho. Eu vou dar duas bang, Bru. Daí você... Pega os rapazes. Tem um queda deles que explode. Tem mais um, tem mais um. Help, help, help. Tá meado, tá meado. Tô bom, realmente. Tentar. Não, você vai esperar eu morrer, que eu tô ligado. Claro. Ah, tem dois, tem dois. Pô, deve ser roba. Toma! Toma! Ai, ai, ai! Só quero uma arminha só. Só quero uma arminha. Tá aqui, tem uma up aqui. É isso, é isso. Tá queda última? Ah, que corno. Nossa! Eu dei oitenta. Consegui roubar as kills. Não, tô de up. Peguei porque tava chateado. Você percebeu? Cara, mata. Ah! Ah, velho. Eu smokei lá na base. Não smokei? Não. Tão vindo aqui, Bru. Ah, se vira, meu amigo. Tô aqui na base. Beleza. Beleza. Ah! Aproveita e faz esse re-take aí, então. Eu concordaria ruxa. Por que você foi murchando? Você ficou tudo na hora, mano. Eu queria ruxa. Eu vi que você comprou. Não, mas o Renato nunca faz eco. Pois é, velho. Como não, velho? Isso aqui, ó. Aí, ó. Porra, de novo? Passou. Passou, Bru. Bomba aqui, help. Tem arma ali. Tem arma ali. Eu vou tentar... Peguei, era uma 12. Eu tenho flash, hein? Ah! Dois ou não? Nossa, olha a arma. Nossa, que senhora. Caralho, caixão fechadíssimo, velho. Essa 12 de cano cerrado, velho. Não dá. Ah, tomou realmente. Ah, velho. Como que eu não mato com um remit de 12, cara? Saguei mesmo. Ah, eu tô virando também. Cara, como, cara? Meu, né? Porta, Hs. Porta, Hs. Pedra, Hs. Pedra, Hs. Saiu. Tá na direitinha ainda? Tô sambando. Ah, loucura. Eu gostei da ousadia. Eu achei a tua play maravilhosa, velho. Eu vou falar pra você, velho. Obrigado, Sabrina. Nada fundo aqui. Nossa! O strength! Agacha, agacha aqui, foto. Agacha aqui, foto. Tá pulando, Curo. É, não esquece. Já vai, vamos! Boa. Dois portas. Mais um, mais um porta e uma janela. Igreja, não sei lá. Calma, 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 não avança, não avança. Tem outra sorte. Ah, cara, eu tentei fazer... Mano, eu descobri que o vídeo do Flow, cara, eu sou no corte do Flow lá, velho. O meu vídeo falando do Big Brother é o quarto mais visto, velho. Achei brabo, achei brabo. Desculpa, Bru. Desculpa, de novo. Aqui é o mesmo, aqui é o mesmo. Tem mais bug? Tenho. Não, tem sim, velho. O cara tava aí, pô. Caralho, mano, matei brabo. Beleza, vilão, tamo junto, viu? Ele vai avançar, eu acho, hein? Eu acho que tem um pra direita ali. Ah, tem um... Tem um smoke, tem um smoke, tem um smoke. Tem um cara lá no Olof, esse desgraçado. No fundo aí, não tem? Tem uma porta, tem uma porta. Provavelmente vai comer bomba. Toma! Tem os clássicos, entendeu? Tem um cara na pedra. Esse era do fundo ou era da porta? Da porta. Eu falo expul, procuro. Ô, obrigado, João. Já ia pedir, já ia ter que parcelar, já tava pegando... Foi eu que drovei pra ti e eu tô trateado contigo, tá? Nossa, eu tava olhando pro Kuro, parecia que tinha sido ele. Beleza, agora vai pro Kuro. É porque eu drovei esse 4, pô. Faz um filho pra ir com ele também. Pedro, Pedro, Pedro. Eu gostei dessa estratégia da bomba, guys. Essa é a melhor, guys. Das minhas favoritas, essa aqui. Errei o tiro. Tô deitando pro Bruninho. Beita, beita. Não, abre uma janela aqui. O cara ganhou, velho. Uma cirurgia grátis, velho, do Brunão, velho. Cabo voltou pro mapa, mano? Voltou, guys, voltou. É o melhor mapa do jogo, né, velho? Pelo amor de Deus. Não, também não exagera, né? Também não exagera também. É, dá uma segurada boa aí. Eu gosto, eu gosto. Fecha o olho, Renato. Não, funcionou. Tô cegado. Ai! Cara, eu tô com um set de vida e um sonho, velho. Assustou aí? Assustou? Assustou? Para, Bruno! Tem um quadrado cego, galinha. Cara, tem galinha ainda, guys. Tem um quadrado mais diretinho, hein? Posso jogar minha eagle lá pra baixo? Tá, eu vou. Vamos? Só pra ver se dá... Tem um bang. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Você viu que o cara virou? Um quadrado, um quadrado. Que bom, moleque. Caralho, funcionou mesmo. Muito obrigado aí, pessoal, pelo seu view, né? Não esquece de deixar o joinha aí, se inscrever no canal, ativar o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.